Agora Leandrão, você chega no Palmeiras em 2007, aquele time ali estava, oscilava um pouquinho né, caiu na primeira fase do Paulista, mas tinha uns caras bons né, o Valdívia estava já, não era ainda o pica, mas já era diferenciado. Ainda tinha Edmundo, Marcão estava lesionado né, estava jogando mais o Diego né, deu os Paulo Baier, Paulo Baier, peguei Paulo Baier, Edmundo, Valdívia era fantástico, Valdívia meu irmão, esconde a bola. Primeiro treino com ele, você já sentiu que é. Tá maluco, esconde a bola, esconde a bola meu irmão, Valdívia é diferente. Ele é bom mesmo? Bom, mas bom mesmo, não é assim não, mais ou menos não, bom qualidade mesmo, entendeu, Edmundo está lá, outro também que meu irmão independente que estava já quase no final de carreira, mas diferente mesmo, brabo, chegava dentro dos treinamentos, meu irmão treinando pra caramba, reclamava, chato também, reclamava, xingava todo mundo, mas como, pra treinar? Ia pra noite, mas chegava no outro dia, ele estava ali irmão, treinando, chegava no jogo também, chamava responsabilidade, entendeu? Você não calma briga com ele não né? Não, de vez em quando que ele chamava, que ele achato pra caramba, chegava no rachão, queria brigar, discutir, contra mim é um leão, um gatinho, essas coisas que tinha, tinha o time dele e o time do Marcão né, no rachão, entendeu? Aí quando eu jogava contra ele, eu ia arananhaca do caramba, contra ele eu deitava, aí ele reclamava, mas sempre competitivo né, sempre foi muito competitivo, mas o time também tinha umas peças boas cara, tinha o Paulo Baic porra, batendo na bola, era sacanagem também. Gustavo, cheguei em sete né, Pierre, o Caio Júnior traz muita gente do Paraná né, traz uma galera do Paraná, traz uma galera do Paraná, chega o Pierre vem também né. Mas tinha um, tinha um, Edmilson Cana do Pantanal, Cristiano Calçadinho, tinha um joguei na CEP ali mano. Tinha, 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 tava sem grana né, o Palmeiras tava sem grana mano, e aí, mas aí o time oscila, quase classificou, mas a gente sabia que ia ter dificuldade, entendeu? Porque, pô, jogar no Palmeiras é diferente mano, é difícil né, qualquer um que joga no Palmeiras não. Você sentiu que a pressão já era? Uma pressão danada, uma pressão danada, tanto é que meu irmão, tem um jogo lá que eu discuto com o Caio Júnior no intervalo. Chega o Valmir, o Valmir, o Valmir é feio pra caramba, era um. O Valmir é feio pra caramba, muito feio, cabelinho, mas ele corria, ele corria. Mas você chega, você chega ele, você tava na posição com ele né. É, eu jogava, às vezes ele jogava, corria, corria, corria mais que notícia ruim, mas também tinha que pensar, futebol tem que pensar né, só correr não. Ele só corria, não é, que o Valmir perto de você não é ninguém né. Pô não, ele te mereceu, não é correr, correr, ninguém contata queniano pô. Pô, ninguém queniano corre pra caramba, ninguém contrata, tem que pensar também cara. É ué. O Valmir só corria. Só corria, pô, falava Valmir, calma, eu falava com ele, Valmir, calma, não adianta só correr não, tu tem que pensar também. Ele era gago, entendeu, pô, pra até entender, calma cara, tu tem qualidade, tu tem qualidade, tu não é bobo não, só que não adianta só correr. Tu tem que pensar na hora certa, tem que dosar o caramba, ele falava com ele, mas na outra ele já atropelava. Aí os caras, pô, não tem como falar mais com o cara, vou falar o que? Já falei já ué, daqui a pouco o cara vai achar que eu tô querendo derrubar ele. Mas é um garoto bom, um garoto bom. E aí que jogo que foi que você discutiu com o cara e o que você tava contando? É, pô, a torcida foi uma pressão danada, meu irmão. Pô, e eu oscilando pra caramba. Pô, e qual é o meu forte? Era atacar, né cara? Pô, eu sempre fui de atacar, atacar, ele queria que, pô, eu não atacava, ficava parado aqui. É porque talvez o Paulo Ribeiro tava na direita, aí ele segurava você pra liberar ele, né? Aí, pô, jogo lá e discutindo, queria botar três zagueiros e eu tipo um zagueiro, entendeu? Aí eu fui pro professor, deixa eu falar uma coisa pro professor, a torcida tá vaiando, tá xingando, depois que tu entra ali ninguém quer saber. E o senhor não tá falando, pô, não, eu pedi o Leandro pra ficar não, pra segurar não, ninguém quer saber não. Se o senhor quer botar três zagueiros, bota um zagueiro então, porque eu não vou jogar de zagueiro. É mesmo? É, ué, eu falei, eu não vou jogar de zagueiro, tu quer ter zagueiro? Bota o zagueiro, que eu não vou, como é que eu vou ficar ali plantado ali, pô? Aí, mó discussão, quem vai acalmar? Edmundo. Falei, pô, o futebol tá acabando, meu, Edmundo sempre gostou de tumulto, pô, vai querer acalmar? Aí, mó discussão, deixa mesmo, parei, pam, pam, aí ele, não, aí foi, falei, o senhor quer botar três zagueiros? Bota um zagueiro, acabou, eu não vou ficar ali, eu vou ter que sair. É porque tem muito, tem muito lateral esquerdo que às vezes joga de zagueiro também, né? Mas você nunca gostou. Não, nunca gostei, meu forte era atacar, né, cara? Sempre foi atacar. Porque é o seguinte, o torcedor, se ele chegasse depois e falasse, não, eu que pedi o Leandro pra segurar, ponto. Mas o torcedor não entende, o torcedor não quer saber não, meu irmão, entendeu? Tem que atacar, e aí foi essa discussão, mas depois foi ali de boa, ali, morreu ali, não levei pro pessoal, não levei pro coração, e pronto, entendeu? Mas aí aquele time oscilava muito, oscilava bastante, entendeu? Fala, galera, quer apoiar o Pó de Porco? Então entre no site www.podeporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante, palestra!